Tem promoção rolando na Epic Games e também na Gamersgate, com 5 reais você já consegue comprar jogo, então checa aí. Deus Cause 4 tá com promoção de 80% em diversos pacotes, o jogo base somente tá de 75 por 15 reais, a Complete Edition tá de 134 por 26,79 e a Gold Edition tá de 114 por 22,79. Chivalry 2 tá com 50% de desconto e de 76 reais só paga 37,99. Dying Light Enhanced Edition tá com 70% de desconto de 75 por 22,49. E o pacote Assassin's Creed Valhalla mais Watch Dogs Legion tá com 75% de desconto de 400 reais por 99,99. Todos esses jogos da Epic você tem essa promoção até o dia 15 de junho. E na Gamersgate, Orcs Must Die 2 tá com 81% de desconto e 29 reais por 5,43. E Beyond Two Souls tá com 66% de desconto de 65 por 22,35. Então aproveita porque...